Música Muito bom dia a você que está em casa, você que está nos assistindo. Estamos começando mais um programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todo final de semana. Sábado e domingo, Cidade vai ao ar aqui através da TV Arapuã Band. E vamos aos destaques do programa de hoje. Você sabe qual é a rua mais antiga de João Pessoa? Se não sabe, vai conhecer hoje no programa, é a General Osório. Nós fizemos um passeio por aquela rua para saber e mostrar as curiosidades que existem ali. Você vai conhecer também a Biblioteca Pública da cidade de João Pessoa. Pouca gente sabe, mas temos uma biblioteca pública que oferece até internet de graça para quem faz a visitação e vai lá em busca de conhecimento. Você vai conhecer ainda detalhes das relíquias que existem na Igreja da Misericórdia, que fica no centro de João Pessoa, na Duque de Caxias. Você sabia que naquela igreja existe até um cemitério? E lá também estão os restos mortais dos fundadores de João Pessoa? Tudo isso e muito mais você vai conhecer agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Bom dia, mais uma vez a você ligado no programa Minha Cidade, que todo sábado e domingo está aqui conosco. No sábado a gente sempre tem o nosso horário de 10 da manhã, no domingo às 9h30. Só temos uma modificação nos sábados quando ocorre corrida, tem esporte, alguma coisa. A não ser o nosso programa é sempre às 10 da manhã do sábado, com reprise às 9h30 da manhã no domingo. Então se você perde no sábado, no domingo você assiste ao programa Minha Cidade. E como estamos no ano de eleição, nós fizemos uma conversa com um cientista político sobre o perfil do bom administrador, como é administrar uma cidade. Então a gente pensa que é fácil, é só ganhar a eleição e administrar, mas não é nada disso. Vamos ver essa conversa com esse cientista político feito pela repórter Thaisa Aureliano. Confira. Em ano de eleição municipal, a gente convidou o cientista político Gonzaga Júnior para conversar com a gente sobre a função do papel de um prefeito. Gonzaga, muito obrigada pela tua participação. É um momento que a gente tem que dar a devida importância para esses gestores municipais, principalmente aqui da nossa capital paraibana, entender de fato o papel dessas pessoas. E eu queria começar essa conversa para a gente entender a importância de uma eleição municipal, tal qual foi a última para presidente e governador. Não é porque é uma gestão inferior em termos de tamanho que não tem sua relevância tão importante quanto, né? Assim, perfeito. Acho que a eleição para vereador, aliás, perdão, para prefeito e vereador, né? As eleições municipais, elas são muito importantes porque, na verdade, é aquele tipo de eleição que define os rumos ali da política pública executada na porta de casa, digamos assim, né? Então, o prefeito é exatamente o administrador da cidade, é aquele que deve pensar o bem comum, o bem coletivo dos seus munícipes, né? Então, é imaginar e planejar a cidade de forma, digamos, que ela possa atender aquelas pessoas que mais precisam, né? Ou seja, que mais carecem da política pública, mas também aquelas que são melhor referenciadas ali, que estão melhores colocadas na sociedade quando pensam do ponto de vista de infraestrutura, e de recursos também. Então, a eleição municipal, ela é uma eleição fundamental para a nossa vida porque é na cidade que a política pública, ela acontece mais próxima da gente. É na cidade que a gente vive a escola, que a gente vive o posto de saúde, que a gente vive o saneamento, o calçamento, as creches, né? E tudo isso são advindas ali da execução do administrador municipal. E aí, é ideal que o eleitor, ele entenda, né, esse papel do prefeito e também saiba encaixar qual o perfil, entender qual o perfil se encaixa mais nessa função. Então, em linha geral, como é que deveria ser um prefeito, né? Qual o perfil dele? Olha, como todo político, né? Primeiro, o primeiro, digamos, critério ali que a gente tem que sempre pensar é se ele é capaz de conciliar politicamente o comportamento interpessoal desse candidato, dessa candidata, referente ao campo da política. Eu falo das relações políticas. Essa é a primeira coisa que é importante, né? A gente tem assistido aí muito candidato, muita candidata muito mais preocupada em fazer, digamos, conteúdo para as plataformas digitais, né? E isso não condiz com o papel, que é o segundo grande critério dele, que é a capacidade administrativa. Então, um prefeito, uma prefeita, ela tem que ter a capacidade da articulação política, porque ela depende de uma articulação com o governo federal, depende de uma articulação com o governo estadual, porque só os recursos dos municípios, e principalmente na Paraíba, os pequenos municípios, eles não conseguem sobreviver apenas com o recurso que é ali dos impostos municipais, depende de recursos federais, depende de recursos estaduais. Então, essa capacidade política do prefeito, dessa aglutinação ali de poderes e de saberes para angariar recursos para o seu município. E a capacidade administrativa dele perceber quais são os setores que mais precisam, pensar a cidade para o presente, mas também planejar a cidade para o futuro. E é interessante que essas propostas sejam conjuntas, porque a chapa tem um vice também. Então, é importante que esse vice seja atuante, não só substituir o papel do prefeito, naquele período de ausência do gestor principal. Então, é importante que o eleitor também confira o trabalho desse vice. Ah, perfeito, perfeito. O vice, ele tem um papel importante, né? Porque, na verdade, como você bem falou, na ausência do prefeito, mas também quando ele tem ali uma certa competência para um determinado segmento, muitas vezes há funções, há situações onde o vice também assume uma função dentro do executivo municipal, né? Para não ficar ali, muitas vezes, só pensando na possibilidade de substituir o prefeito, né? Lógico que a escolha de um vice, geralmente ele se dá dentro ali de uma articulação política onde o prefeito pode agregar mais eleitoralmente para a sua chapa. Mas, para além disso, é saber também se essa pessoa tem a capacidade ali administrativa e política de assumir esse cargo. Pois é, meus amigos, como a gente viu aí, não é fácil administrar uma cidade. Algumas pessoas acham que é só se candidatar, é só assumir o cargo e pronto. É muita responsabilidade para se fazer uma boa administração. E nós agora vamos falar da Biblioteca Pública de João Pessoa. Você sabia que João Pessoa tem uma biblioteca pública? Funciona aqui nesse prédio. Prédio que fica na General Osório. Prédio muito antigo, onde já funcionou Jornal União, Tribunal de Justiça. Inicialmente o prédio era uma escola e existe essa biblioteca pública aberta o dia todo, de segunda a sexta, para qualquer pessoa. Além de pesquisas, além de você... Até material para concursos, para o Enem e outros concursos, também tem internet. Você dispõe de computadores com internet para fazer suas pesquisas. Vamos conhecer agora um pouco da história dessa Biblioteca Pública da capital paraibana. Confira. Você sabia que João Pessoa tem uma biblioteca pública que fica na Avenida General Osório? Pois é, nós estamos justamente nessa biblioteca. Um prédio muito antigo, já funcionou aqui escola. Inicialmente ele foi feito para uma escola. Depois funcionou o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. E hoje é a biblioteca. Mas antes de ser biblioteca também, aqui já foi a sede do jornal União. A gente atende públicos, alunos da rede pública estadual, municipal. Nós atendemos concurseiros, alunos que estão fazendo o Enem. Diariamente nós temos de 35 a 40 pessoas. E tudo de graça, né? Ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Nós temos um serviço de empréstimo, que o pessoal faz o cadastro. A cada 15 dias o pessoal faz o cadastro, leva o livro, passa 15 dias, nos devolve. A pessoa pode usar nossos computadores por uma hora, todos os dias. Com internet. Com internet. Por uma hora. E se estiver fazendo um estudo, a gente passa de uma, duas, três horas e deixa ele à vontade. Nós temos um serviço de atendimento às escolas para a contação de história, um momento de leitura com as crianças, certo? Nós temos um espaço infantil, onde as crianças vêm para aqui, a gente faz um momento de leitura com eles e faz essa descontração, para que eles possam conhecer o livro, fazer o empréstimo, levar, passar uma tarde de leitura aqui. Geralmente a gente recebe os meninos da rede pública, tanto da cidade de João Pessoa, como do nosso município vizinho. Quem vier aqui tem acesso, né? Tem acesso. E vocês cuidam? Ficam cuidando? Não, eles ficam aqui dentro e a gente fica observando, ajudando, se for possível, a gente ajuda na tarefa escolar. Comporta quantas crianças aqui, de uma vez só? Geralmente nós temos de 20 a 30 crianças. Depende da escola. Se a escola tiver um número maior de meninos, a gente separa um horário uma turma, outro horário outra turma. Mas geralmente a gente recebe de 20 a 30 crianças. Tem que agendar, né? Tem que agendar. Eles agendam, eles ligam para o telefone da biblioteca. Que é o 3218-4195. E eles vêm para cá e agendam e a gente faz esse trabalho com eles. Aqui é o arcevo. Esse é o arcevo. Nós temos mais de 28 mil livros cadastrados. Todas as áreas de conhecimento. Nós temos desde filosofia, matemática, física, química, enfermagem, biologia, a parte de literatura. Nós temos uma parte da Paraíba, toda a história da Paraíba. E nós temos também alguns acervos de livros raros. Que é separado para que os pesquisadores venham para cá e façam a sua pesquisa. São livros bem antigos. Bem antigos. Nós temos de Machado e Assis. Nós temos Dom Quixote. Nós temos o livro da história da Paraíba. Das primeiras reis da Paraíba de 1847. E aqui o pessoal tem o horário de que hora, que hora para visitar? De 8 da manhã às 16 horas. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Esse prédio aqui, além de vocês terem esse arcevo de livros, esse prédio aqui é muito histórico, né? É muito histórico. Nós temos ele desde 1874, mas ele já foi a primeira sede do governo. Depois ele foi ao Jornal União, ele foi à escola normal, o IEP, que hoje fica ali por trás do liceu, ele foi aqui na biblioteca. Também ele foi à sede do Jornal União. E desde 1939 que ele foi à biblioteca. De 1939 a 80, a Biblioteca Pública Estadual Juarez da Gama. A biblioteca abre o espaço cultural, a Biblioteca Juarez da Gama vai para o espaço cultural e em 1998 a gente reabre como Biblioteca Pública Estadual Augusto dos Anjos. Já foi até sede do Tribunal de Justiça, né? Que na época era Tribunal Superior de Justiça da Paraíba. Isso, sede do Tribunal de Justiça. Foi aqui também, assim. Muitos estadistas, muitas pessoas aqui do estado já passaram por essa biblioteca. Eu cheguei aqui em agosto de 98, então, assim, a gente já teve um grande público de pessoas que passaram aqui, passaram em concurso, pessoas que também passaram em Enem, pessoas que voltam depois e vêm nos agradecer por ter tido esse espaço para estudar. Interessante que a gente está vendo aqui, a arquitetura foi feita de uma forma que não tem ar-condicionado, mas a gente não sente calor aqui, é muito ventilado. A arquitetura faz isso, ela deixou as janelas, no qual é muito ventilado, as pessoas... A gente até pensou um dia em, na última reforma que houve, fechar para ter um ar-condicionado, mas aí a gente viu que não, nosso espaço é melhor da forma que está. Não precisa, é vento. É aquele casarão antigo, que acolhe as pessoas pela sua história, por tudo que tem dentro desse prédio. De forma natural, né? Sem o ar-condicionado, que muita gente, inclusive, é alérgica, né? Com certeza. E pode vir, não tem problema. Pode vir, fica aqui amanhã todo, dia todo, de oito às quatro a gente está aberto, todos os dias, segunda às seis. E fique ligado que no próximo bloco tem mais. Você vai conhecer detalhes sobre as relíquias da igreja mais antiga de João Pessoa, que é a Igreja da Misericórdia. Vai conhecer ainda curiosidades sobre a primeira avenida de João Pessoa, que é a General Osório. É daqui a pouquinho, não sai daí.